Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Numismática em Foco, o canal de Numismática da família brasileira. Se você gosta desse tipo de assunto, se você curte colecionar moedas, se você quer vender suas moedas, se você quer saber informações de valores, variantes, erros de fabricação, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pablo Leão e trago aqui, gente. Gente, o nosso compromisso é aqui todos os dias a partir do meio-dia. Bole, beleza? Temos o nosso grupo do WhatsApp, viu, gente? Onde eu disponibilizo o link todos os dias durante a estreia, gente. Então, se você quer fazer parte da nossa família, né? Grupo de WhatsApp totalmente grátis. A gente não cobra absolutamente nada pra você. Você vai entrar lá e apenas querer negociar, aumentar a sua coleção e vender as suas moedinhas, beleza? Por falar, galera, em vender moedinhas, eu vou fazer um vídeo aqui hoje pra vocês de uma moeda que se valorizou bastante, galera. Essa moeda aqui, a última vez que eu tinha feito o vídeo dela, foi lá há quase três anos atrás e é impressionante como as moedas do Brasil, gente. As moedas colecionáveis, viu, gente? Se valorizam muito, mas muito. Hoje a gente vai começar, galera, ó, sobre essa belezinha aqui, a famosa um cruzeiro, 1956, que traz aí, gente, ó, o brasão das armas da República do Brasil. Essa belezinha aqui, gente, ela aumentou demais seus valores, principalmente se tiverem essas variantes raras que eu vou mencionar daqui a pouco. Falando um pouco dessa belezinha, gente, nós temos aqui, nós estamos diante aqui de uma moeda que tem muito colecionável, gente. Essa moeda que muita gente tem, essa moeda, porque é uma moeda muito bonitinha, né, gente? Ela tem cerca de 19 milímetros de tamanho, é uma moeda de médio pra pequena e tem aí um peso de 4 gramas. Ela tem, assim, essa coloração, né, douradinha, né, gente? Porque ela tem praticamente 90% de cobre e apenas 8% de alumínio, né, gente? As moedas de bronze e alumínio são muito lindas, principalmente se tiverem flor de cunho, né, gente? Parece muito, se assemelham muito até com moedas de ouro, né, galera? Essa moeda aqui, ela tem um bordinho serrilhado, olha só, galerinha, bordinho serrilhado e foi produzida aí na casa da moeda do Rio de Janeiro. Aqui no avesso é uma parte muito bonita que eu acho da moeda, que ela traz aqui, ó, o escudo, o escudo das armas da República, né, gente? Ó, o escudo das armas da república e aqui é uma legenda, né? República dos Estados Unidos do Brasil. Essa moeda, ela é muito bonitinha, gente. E aqui no seu reverso, ela traz aqui o valor, um cruzeiro e a data, 1956. Gente, bora lá pro livro Bentes pra me mostrar pra vocês os valores atualizados dessa moeda aqui e que variantes são essas que ela traz que são muito raras e muito valiosas. Bora lá, galera? Pronto, meus queridos, já estamos aqui no nosso livro Bentes, oitava edição. E aí, você já garantiu seu livro Bentes, oitava edição? Gente, não perca tempo. Adquira logo o livro Bentes que ele tá muito legal, muito top. Galera, seguinte, estamos aqui diante de uma moeda que tem praticamente quatro variantes. Isso é um pouco raro, viu, gente? As moedas amarelinhas, elas têm muitos, sim, variantes, mas essa aqui, ela tem quatro variantes. Então, ó, meu amigo, seguinte, eu conheço muita gente que tem essa moeda aqui, ó. Muita gente que tem essa moeda aqui, separe nesse exato momento e não venda até agora. Espere aqui o final desse vídeo pra você ver isso aqui, ó. Essa moeda aqui, gente, ela não tem uma quantidade oficial específica, né, gente? Estima-se que ela tem, juntamente incluída com a primazinha rica dela, né, gente? Que eu considero, né, que é um cruzeiro de 56 que traz um mapa. Incluída na de 56, ela tem aqui uma estimativa de 676 mil cópias produzidas. Eu acho uma baixa tiragem, viu, galera? Junto com aquela de 56 do mapa. Ela tá aqui, gente, já como nível escasso. MBC, 5 reais, Soberba, 15 reais, ela está do normal, gente, igual essa minha aqui, viu? Soberba, 15 e Flor de Cunho, 50 reais. Já tem gente certificando e ela vale aí, ó, Flor de Cunho excepcional certificada na escala Sheldon, cerca de 200 reais. A brincadeira, gente, acaba a partir de agora. A partir de agora, vocês vão ver altos valores dessa moeda aqui, gente. Olha só isso aqui. Reversa invertido, reversa horizontal, reversa horizontal 270 graus, que é praticamente reversa horizontal completo. E essa variante aqui de disco fino. Gente, olha só isso aqui, ó. Reversa invertido, já é aí, galera. Nível raro. Nível raro. Que pode valer, gente, ó. 60 MBC, 200 Soberba, 500 Flor de Cunho e 1.200 reais para Flor de Cunho excepcional. Gente, o último vídeo que eu fiz dessa moeda, ela não passava de 200 reais, gente. E olha quanto é que essa moeda já está valendo. Reversa horizontal a 90 graus, gente. Pode chegar a valer até 1.500 reais para o estado aí, ó. Flor de Cunho excepcional. Reversa horizontal a 270 graus, né, gente, que é quase um reversa horizontal completo. Ela está valendo aqui, gente, ó. Também os mesmos valores aí para o reverso inclinado a 90 graus. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. E essa variante aqui, gente, que eu não me recordo se é uma variante nova. Eu não me recordo se eu falei dessa variante no último vídeo, que é a variante de disco fino. Para identificar essa variante, vocês vão precisar de uma ferramenta muito importante utilizada por numismáticos, que é o paquímetro, ok? O paquímetro também é uma balança. Geralmente, moedas que tem o disco fino, tem um peso mais baixo, ok? Então, fiquem muito atentos. Essa variante aqui, gente, já vale, ó. 40 MBC, R$ 90,00, soberba, 250 flor de cunho e R$ 1.000,00 para flor de cunho excepcional. Essa belezinha aqui com a variante de disco fino, ok? Então, ó, peguem ela de lado aqui. Coloquem o paquímetro aqui para medir a espessura dessa belezinha. Se ela tiver... Deixa eu ver se aqui está falando do tamanho da espessura. Tá não, gente. Então, vocês vão ter que comparar. Comparar o modelo que não tem a variante com o modelo que vocês acham que tem a variante. Então, façam comparações. Mas, pelo peso, dá para detectar facilmente se a sua moeda tem ou não o bordo, o disco fino. Beleza? Então, meus amigos, ó. Se você tem muitas dessas moedas aqui, meu amigo, fique alerta. Fique alerta porque essa belezinha aqui, como eu mostrei para vocês, tem várias variantes. E variantes que são muito, mas muito valiosas, ok? Galera, eu acho que eu mereço o like, né, família? Deixa o like aí, meus amigos, para fortalecer o nosso canal. Se você não é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos, ok? Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui! Fui!